A próxima pergunta aqui do slide, e a próxima pergunta do slide, deixa eu ver qual foi. A próxima pergunta é o seguinte, o que é que eu preciso para começar um sistema hoje? Dinheiro! De dinheiro, com certeza, né? Isso aí é um fato que não pode deixar passado. Tem que ter os ouro. Já não, já não é dele. A hashtag aí no chat, bota aí, o que é que é preciso para começar a criação de lápis? Dinheiro, se liga só, pense em Diego e a galera que está assistindo aí. Pense em muita, muita, dinheiro e vontade. Mas o mais dinheiro é muito importante, mas se você também não tiver o conhecimento o seu dinheiro não vai servir de nada. Vai ser jogado fora, não adianta ter uma estauta vazia, sem conteúdo, não adianta dar. Então, adianta ser uma joia linda, se não está tendo retorno ao conhecimento, a prática, a lei de criar uma... Que é... Atilapia, na minha opinião, você tem que ter o maior cuidado da lei. Eu observo aí o Diego Jones, né? Porque qualquer vacila ali, você pode perder sua... Nilce lá, que você botou no tanque. A besteirinha ali, você pode perder. Se eu não me engano, Jana, tu me contou uma vez que o cara faltou energia, faltou energia, ele estava confiando. Ele não tinha gerador, não era? Aí, parece que faltou... Faltou energia. Ele tinha dois geradores, ele tinha um gerador e tem duas energias diferentes, mas mesmo assim, faltou energia e o gerador estava quebrado na época que faltou energia. Aí, ele perdeu quantos peixes nessa formação? Ele perdeu 15 mil quilos de peixe. 15 mil quilos de peixe na Semana Santa. Acho que todo mundo lembra quando teve aquele apagão quase no Brasil todo, foi naquele apagão que faltou energia e justamente a noite acabou, acabou legal, meu amigo, morreu os peixes. Ele chegou lá no tanque, estava tudo boiando, ok? Na minha opinião, não foi falta de dinheiro, foi falta de príncia mesmo. É, estava quebrado o gerador e ele foi empurrando com a barriga, acostumado, porque tinha duas energias, tinha duas energias, uma de uma cidade e outra de outra cidade, se faltasse uma cidade ele podia pegar de outra, mas faltou, quando faltou, faltou geral e foi em estados e estados faltou energia elétrica. Não confie no governo. Então, é isso aí, é questão do que é preciso para estar criando, para começar um sistema. Seguinte, precisa de vontade e dinheiro. Qual é o passo? Vai criar por hobby, crie em caixa d'água, é o que eu recomendo, você pode estar usando vários materiais aí, acessíveis, tipo, pode usar uma geladeira para estar fazendo de tanque, pode estar fazendo um buraco no quintal da sua casa, colocando uma lona e estar fazendo o sistema. Para criar por hobby, ainda pode ser criado de várias formas, não tem muito estresse, você não vai precisar colocar muitos peixes, porque você não vai vender os peixes. Então, você vai colocar uma vez e você vai ter peixes sempre. Por quê? Porque depois que os peixes crescerem, vai ter fêmeas no meio, vai estar gerando e assim vão gerando, até que você ver que o sistema está saturado, aí você sai com o sistema todo e recomeça novamente, beleza? Mas até lá, você vai comer peixe quase todo dia e não vai acabar, beleza? Porque depois que chegar ali no patamar de dez meses, aí vai ter peixe se renovando sempre e sempre, beleza? Então, você vai precisar aí, se for por hobby, dá para você ser bem econômico aí, criar de várias formas diferentes. se for para lucro, você vai precisar investir um dinheiro alto, beleza? Um dinheiro bem alto para você estar tendo lucratividade e para começar você precisa ou do sistema de bioflop, ou do sistema de alvenaria ou tanque escavado, beleza? Um dos três. Tem uma mulher que começou a criar peixe em caixa d'água, os peixes estão do tamanho de uns bois já e ela tem coragem de comer. Mas o povo que ela foi pegando a moa ali, a moa ali, não vai ser dinheiro para comer, que ele vai querer matar mais os peixes para comer. Tem pessoas que gostam tanto dos peixes, de criar os peixes, quando os peixes criam aquele amor pelo peixe, ainda não querendo comer o peixe. Então, vai criando ali até o peixe, não sei quantos anos o peixe vive, mas aí, porque nunca fica vivo para contar a história, o peixe, sempre algum predador vem e come, alguma coisa acontece, o peixe morre, mas aí, por velhice, eu nunca fiquei sabendo de morte de peixe, né? ou por comer tanto e morrer de gordo. E aí, Diego, o que é preciso para começar o sistema? Na sua opinião. Primeiramente, você gostar, você tem que gostar bastante, porque tem muitas pessoas que começam visando a rentabilidade, e quando você está de dentro do projeto, que o projeto está funcionando, isso sem contar até a trajetória, até você chegar o sistema realmente funcionar, a girar redondinho. Então, até chegar lá, é uma trajetória boa, você vai enfrentar várias coisas pelo caminho, e se você não gostar, se você estiver ali só por dinheiro, certamente, você não vai aguentar, porque tem que ter amor, antes do dinheiro, você tem que gostar do que você está fazendo para poder dar certo. Eu vejo muito por esse lado, na questão de gostar. Tem muita gente aí que eu já vi de ir só por dinheiro, e ele tem que ter muito dinheiro mesmo, porque ele nem chega lá, manda pessoas que gostam de fazer, que entendem, e vai lá buscar no final só o resultado, que no caso é o Lula. Aí sim, pode ter rentabilidade, mas se você for para dentro, você tem que gostar do que você faz. Realmente, tem pessoas que nem mexem com os peixes, apenas empurram o dinheiro para pessoas que querem criar e vêm lá buscar só a lucratividade depois. Então, realmente, tem pessoas que visam só o lucro, mas tem dinheiro justamente para estar visando esse lucro. Mas tem pessoas que, o que é que normalmente acontece? Vai começar o sistema, ah, eu vou ganhar X por mês, mas ele nem sabe criar, a pessoa não sabe, nem sabe criar, monta o sistema de qualquer jeito, coloca os peixes e o que acontece depois? Ela vai ver que na prática é totalmente diferente da teoria, porque na teoria é tudo cheio de bola, não, tá, a sujeira vem para cá, aí decanta, aí depois se transforma a mãe em nitrito, depois nitrato, a água volta limpa para os peixes. Na teoria, tudo funciona perfeito, mas na prática, na prática é totalmente diferente, beleza? Na prática, coisas acontecem que você nunca viu ninguém falar e você vai ter que saber distinguir e saber o que fazer para resolver aquele problema, beleza? Então, o que é preciso para você começar um sistema é ter muito conhecimento em relação a isso, beleza? Antes de você investir, sei lá, você tem aquele valor X e você, ah, eu vou investir porque aqui eu já calculei e dá tanto e no final eu sei quanto eu vou ganhar. Beleza, mas até lá tem uma trajetória, tem imprevisto e se você realmente acha que é só aquilo que você calculou que vai acontecer, é bem complicado. Então, você tem que estar de dentro, você tem que vivenciar, você tem que pegar a experiência, tem muitas pessoas que entram em certos ramos por história que outras pessoas falaram, mas aquela pessoa não falou o que realmente aconteceu até chegar àquele resultado. E quando você entra para poder ver o ouro, no final do arco-íris, você tem que ver que você tem que percorrer todo o caminho do arco-íris até chegar no ouro. Isso aí é bastante cansativo e para você ter resultado você tem realmente você tem que ralar. É como diz aquela frase, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Um fator que você falou aí, que é a pessoa querer ir pelo dinheiro, não tem experiência de nada, no meio do caminho acontecem coisas que vão consumir o dinheiro que você achou que ia gastar, mas vai gastar muito mais. depois que você pega a prática, depois que você pega o jeito, é muito mais tranquilo de você estar querendo aumentar o seu sistema. Então, tudo na vida começamos aos poucos e íamos crescendo devagarzinho. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, você sabia que você ia cair, mas era o fato de que se você continuasse e não desistisse, você conseguia andar de bicicleta, que até então todos nós caímos a andar de bicicleta pela primeira vez, mas a gente sabia que a gente ia conseguir, a gente não desistiu de primeira, vamos de segunda, de terceira, até conseguir, senão nunca mais cair. A não ser que aconteça um acidente, né? Mas aí é um fator bem interessante você ter prática antes de realmente colocar dinheiro a fundo aí no sistema, beleza? Beleza? Obrigada. Obrigada. Obrigada.